Você sabe por que você não está conseguindo vender o seu imóvel no Brasil? Vamos falar sobre isso? Toca a vinheta! Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo o que tem a ver com a teoria das bandeiras, investimento no mercado imobiliário no exterior, abertura de empresas offshore, abertura de contas bancárias offshore, residência por domicílio, residência fiscal e muito mais. Tudo sobre internacionalização. Bom, eu queria hoje falar sobre imóveis, imóveis no Brasil, mas também a gente tem que falar um pouco de imóveis no exterior. Ontem nós tivemos uma live, um evento gratuito sobre imóveis, como investir em imóveis no exterior. Sugiro vocês a dar uma olhada, eu vou deixar aqui no final do vídeo. Tem um link também na descrição, no primeiro comentário fixado também. Evento totalmente gratuito, mais de duas horas, foi mais de duas horas com três professores. A gente falou sobre Estados Unidos, casas de 70 mil dólares, que rendem mais de 10% ao ano de aluguel. A gente falou sobre Paraguai, também em torno de 90 mil dólares, que rendem mais de 10% ao ano em aluguel. E também falamos do Panamá, que tem renda garantida de 8%, tá? Aqui, aqui pertinho no centro financeiro. Quem quiser assistir, vai ter o videozinho no final, né? Dos vídeos relacionados, mas tem também aqui o link abaixo. E a gente lançou também um curso, tá? Eu vou falar sobre isso depois, porque se eu falo antes, no começo as pessoas reclamam que eu não tô indo direto ao ponto. Mas eu vou falar rapidamente aqui, direto ao ponto, por que você não consegue vender o seu imóvel no Brasil? Primeira coisa, oferta e demanda. Você tá com preço alto e o seu imóvel desvalorizou. Por que que o seu imóvel desvalorizou? Porque tem muita gente querendo vender e pouca gente conseguindo comprar ou querendo comprar. Primeira coisa, o juros tá alto pra quem precisa financiar, certo? E pra quem não precisa financiar, a pessoa que não quer financiar e que tem dinheiro pra comprar, você acha realmente com esse governo a pessoa quer comprar imóveis no Brasil? Não pessoal, a pessoa não quer comprar imóveis no Brasil, a pessoa quer tirar o dinheiro urgentemente desse problemaço que é o Brasil, dessa insegurança jurídica, desse problema da economia. E as pessoas que não tem dinheiro e elas querem financiar, o juros tá alto pra elas. Então o que elas precisam fazer? Elas precisam dar aí 20%, 30% de entrada e aquela parcela tem que entrar aí no orçamento da pessoa. Pelo menos a parcela tem que bater ali com 30% no máximo do orçamento da pessoa. Então se a parcela aí tiver aí 5 mil, a pessoa tem que ganhar no mínimo 15 mil, tá? Então pessoal, imóveis aí na faixa de 500 mil pra cima fica já difícil. E qualquer imóvelzinho no Brasil é 500 mil pra cima. Eu tô dizendo uma classe aí que morar num bairro bom, né? Num apartamento bom, assim, 500 mil é um apartamento de um dormitório, hein pessoal? E nas melhores, nos melhores bairros e das melhores capitais aí. Aí eu te pergunto, você que tem vários imóveis, é investidor, ganha dinheiro com aluguel, está satisfeito? Você está satisfeito com os seus imóveis? Está ganhando bem aluguel? Você tá tentando vender eles e tirar o dinheiro do Brasil? Pois é, eu tenho, cresce, tá? Cresci para o pessoal do Rio Grande do Sul desde 2003, 2004, por aí, tá? Então quase 20 anos. E eu entendo um pouco de mercado imobiliário para investidores, tá? Eu sempre fiz esse trabalho para investidores, depois que eu me formei em economia, eu também continuei fazendo esse trabalho. Em 2014, quando a Dilma se reelegeu, eu tava percebendo que esse trabalho tava ficando difícil, em 2013, ali, deu um bom problema, tá? Uma boa crise para investidores no mercado imobiliário, então eu transformei o meu trabalho para investidores nos Estados Unidos. E eu fiquei oferecendo, trabalhando com investidores para o mercado da Flórida, ali em 2013. Em 2014, para o pessoal investir lá, quando o dólar tava 2, 2,30, né? E teve uma grande valorização todo esse tempo até hoje, em 10 anos, tá? Mesmo passamos por crise, etc., mas teve uma grande valorização, porque quem deixou o dinheiro no Brasil se ferrou. Desculpa a palavra, tá? Então, a gente tá vendo aqui que, talvez, talvez não, no ano que vem, em agosto, por aí, o Lula, o nosso querido Lula, vai pegar o Banco Central totalmente pra ele por 4 anos. E, sim, ele vai baixar os juros. Vai baixar os juros o máximo que conseguir. Só que isso não vai estar de acordo com os juros nos Estados Unidos, correto? Talvez, muitas pessoas vão conseguir comprar imóveis porque os juros vão cair. Então, talvez, muita gente consiga financiar. Mas, o seu patrimônio, pessoal, o seu patrimônio vai ser deslacerado, porque os juros nos Estados Unidos vai estar alto, então, a moeda vai ser destruída. O real vai ser destruído, tá? Vamos falar que, aí, quando começar a pegar aí o Banco Central, pro final do ano, eu não sei se vai a 6, a 7, tá? O real. E, você não conseguindo vender o seu imóvel, o seu imóvel vai desvalorizar, o seu dinheiro vai desvalorizar, mesmo que as pessoas possam comprar financiado, tá? Então, o seu dinheiro vai desvalorizar, vai ter muito mais inflação, porque o Brasil compra muita coisa de fora, certo? E, o que que se pode fazer, pessoal? Quando a gente estipula um preço e senta em cima dele e o mercado não aceita esse preço, na minha opinião, o preço tá errado. Você tem que se preparar e falar assim, ó, pra você mesmo, tá, investidor. Se não tá vendendo, o preço tá errado. Então, a gente baixa o preço até que consiga vender. Por quê? Porque se eu baixo o preço, seja 10%, seja 20%, seja 30% e consigo recuperar na valorização da moeda ali na frente, talvez seja melhor. Na valorização do empreendimento imobiliário em outro lugar, em outro país, talvez seja melhor. Recupero em aluguel em outro país, moeda forte, talvez seja melhor, não seja? Eu venderia 30% mais barato, 20% mais barato. Sabe por quê? Porque o grande negócio do mercado imobiliário não é só localização, localização, localização. É comprar barato, é comprar bem. Se você compra descontado, se você compra com desconto de 20%, ou seja, ofertando, tudo mundo sabe, né? Se tu comprar de uma pessoa apertada ou de um construtor e conseguir comprar do construtor que está começando uma obra ou que é um construtor que não tem um grande nome, etc. Você oferecer para ele e conseguir comprar com 20% do preço de mercado, você está comprando bem. E se você precisa colocar a venda por 10% a menos, que você sabe que vai vender, você comprou com 20% a menos, conseguiu vender com 10% a menos do preço de mercado, você ganhou. Você consegue sair da operação, mesmo sendo imóvel, certo? Então, é isso que eu acho que o pessoal tem que fazer para vender os imóveis no Brasil e colocar fora do Brasil, seja mercado Uruguai, Paraguai, Costa Rica, Panamá e Estados Unidos. Ah, Estados Unidos está virando uma bolha, imóveis em Orlando, Flórida. Pessoal, a gente tem imóveis em São Luís por 70 mil dólares, que rendem 10% e 12% ao ano em aluguel e também valorizam 5%, 6%, até 12% ao ano. Agora eu vou mostrar uma coisa para vocês. Vamos lá. Ontem, no evento, nós lançamos isso aqui. Curso Aprenda a Identificar e Adquirir os Melhores Imóveis no Exterior de Forma Legal, Segura e Descomplicada. Assim, pessoal, vocês podem ver aqui no site, tem aqui no link, descrição, tudo. Mas eu vou mostrar diretamente para vocês, aqui, está tudo bonitinho, direitinho. Assistam a aula que a gente teve. A gente está aqui mostrando para vocês, ensinando a investir nesses países que a gente falou, Uruguai, Paraguai, Costa Rica, Panamá. Mas o curso não é só isso, tá? O curso é uma criação nossa para fazer isso aqui. É criar um grupo que consiga os descontos. A gente vai conseguir os descontos através de uma força de um grupo. É uma engenharia que a gente conseguiu. Isso não é novo, obviamente, mas a gente está trazendo para o Brasil de forma inédita. O que é isso? De forma internacional, né? Se a gente tiver um poder de grupo, não cada um com plano como timesharing ou cotas, não é isso. Cada um compra o seu, cada um tem o seu apartamento, cada um compra, vende a hora que quer. Mas as pessoas compram em conjunto. Em conjunto, quando eu digo, é na mesma hora. Por exemplo, nesse curso, todos os alunos que compraram o curso, e o curso está sendo vendido agora, começou ontem até a segunda-feira que vem, dia 20. Começou ontem, dia 13, até a segunda que vem, dia 20, com desconto. Depois do dia 20, valor cheio. Todos nós que formos alunos dentro do curso, todos nós somos um grupo, tá? E todo mês nós vamos ter uma oportunidade que a gente vai focar. Por exemplo, vou mostrar para vocês aqui. O mês de dezembro agora vai ser Uptown, que é um empreendimento aqui na cidade do Panamá. Aqui é um empreendimento aqui no Centro Financeiro do Panamá. Está aqui, eu fiz uma entrevista com o pessoal da Bern, tá? Aqui, ó, vocês podem ver. Está feita aqui a entrevista, certo? Aqui vocês podem baixar a apresentação no curso, tudo direitinho. Aqui vai mostrar, demora um pouquinho, porque é uma apresentação grande. Tem também o... Aqui vocês podem baixar a lista de preços, etc. Demora um pouquinho, porque isso daqui é bem... Aqui, ó, a apresentação. Está aí a lista de preços, tá? O que eu quero dizer com isso aqui? Nós todos, dentro do curso, nós somos grupo, tá? E a gente vai analisar dentro do curso e aprender sobre os mercados. Mercado do Panamá, desses todos esses países. A gente vai aprender sobre os países, o que está acontecendo no país, o que está acontecendo no mercado imobiliário com especialistas, certo? Nós somos corretores em cada país. A gente tem corretores e a gente tem advogados e contadores. A gente decidiu qual é o empreendimento que a gente vai comprar. Então, se a gente tiver 20, 30 alunos. Se 10 alunos estiverem afim de comprar um empreendimento, comprar apartamentos naquele empreendimento, a gente, nós vamos os 10 ao mesmo tempo chegar para o construtor e dizer assim, ó, construtor, nós queremos 10 apartamentos ou 20 apartamentos no mesmo dia. Com esse poder, eu consigo chegar para o construtor e falar assim, ó, eu quero 10%, eu quero 20% de desconto para a gente comprar tudo no mesmo dia. O que que eu estou falando para vocês e para deixar bem claro aqui, é que a gente vai comprar bem. É que desde a história que a gente começou a conversar lá, que você está tendo que vender com dificuldade no Brasil, porque vocês tiveram dificuldade de comprar e agora sentaram no preço, eu estou chegando para você e dizendo assim, ó, vamos comprar com 20% de desconto. Se daqui a seis meses você quiser vender com 10% de desconto de valor de mercado, mesmo você achando que está sendo prejuízo, você já comprou com 20%. Eu só estou te dando uma ideia, tá? Se você não quiser vender, quiser lucrar com aluguel, você que sabe, você decide a hora de sair e quando sair, mas a gente compra em conjunto, porque quando a gente compra em conjunto a gente tem poder. Então, eu vou chegar na mesa dos incorporadores, seja no Uruguai, no Paraguai, no Panamá, na Costa Rica, nos Estados Unidos, nós, e até em Dubai, nós vamos ter o poder de negociação, porque nós somos conjuntos na hora da compra. A gente compra bem, você vende quando você quiser. Ou você lucra em aluguel, ou de outras formas que você quiser. Aí você sempre vai ter aqui outras oportunidades, por exemplo. Nós vamos ter, talvez, casas, uma casa em Santo Luís, nos Estados Unidos, por 70 mil dólares. Essas casas a gente não vai poder comprar em conjunto, mas vai surgir uma oportunidade. Quem quer essa casa de 70 mil dólares? Vai estar lá para a pessoa que quiser, certo? Então, nós, aqui, dentro desse curso, aqui é a oportunidade do Paraguai, tá? Lá em Assumpção. Nós, dentro do curso, nós vamos decidir. Na oportunidade do mês, quem quiser comprar? Na oportunidade do outro mês, vai ser Paraguai, quem quiser comprar? Na outra oportunidade, vai ser Uruguai, Portugal, etc., quem quiser comprar? Quem não quiser comprar, pode comprar a oportunidade, outras oportunidades. Você não é obrigado a comprar, nunca, tá? Mas você está nesse curso porque você tem intenção de aprender sobre o mercado imobiliário e também porque você tem intenção de comprar bem, de comprar com a potência, com a força do nosso grupo. Depois, para vender, você vai ter o lucro de qualquer forma, você vende quando você quiser, da melhor forma que você quiser, certo? É isso que eu queria demonstrar para vocês, que vocês não estão conseguindo vender os seus imóveis hoje porque é difícil de vender, porque, provavelmente, você não comprou tão bem, e se você comprou tão bem, agora você está sentado, dizendo, ah, não quero vender. Eu, se eu fosse você, venderia, pegaria o seu dinheiro e colocaria em dólar, porque no ano que vem, baixando os juros na economia, vai ser um problema e outra. Lembra da insegurança jurídica do Brasil e desse governo L aí, do amor, que não é um negócio muito bom, certo? Deixar todos os links aqui na descrição. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.